Olá Tecla, tudo bem contigo desse lado? Espero mesmo que sim que tenha se tudo ótimo, eu hoje venho te mostrar um equipamento que pode ser bastante interessante, principalmente para as pessoas que estão a começar a criar conteúdo digital, neste caso um vídeo, sim porque nós sabemos que muitas vezes procuramos uma câmera para os blogs, procuramos logo o microfone, mas hoje em dia os telemóveis têm uma qualidade de filmagens top e dão muito jeito para blogs, eu próprio vou começar a filmar blogs com o meu telemóvel, neste caso é um Pocophone, o vídeo está aí a aparecer da altura que eu o comprei, mas vamos ao vídeo, eu adquiri este gimbal para mobile e hoje vamos o abrir, desta vez eu comprei na Broughton, portanto Broughton, se um dia quiserem trabalhar comigo, os contatos estão aí em baixo e aproveitando isto, tu que estás a assistir, apá dai esse apoio, deixando o gosto, subscrevendo o canal e dando feedback nos comentários, bastante fácil e assim ajuda-se aqui o projeto a chegar cada vez mais longe. Vamos ao produto, é este aqui, comprei desta marca porque o meu gimbal da câmera já é desta marca, eu adoro esta marca em termos de acessórios e funciona bastante bem. Mas vamos já para o unboxing. O equipamento está aqui, mora lá pegar no xxato, abrir isto, vai ser o primeiro deste lado a ver o equipamento. bem, bastante simples, tem já aqui o cabo de carregamento, a base, para poderes apoiar, tranquilo, e o nosso guinco, adoro. Agora, levei um compacto, é pouco maior que a minha mão, não estou a brincar, eu consigo pequena ou só com uma mão, bastante leve, isto encaixa e está ele. O cabo de carregamento, não traz transformador, sabido, moda. O fato dos equipamentos não testerem transformadores, ou melhor, a exceção agora é testerem transformador. O cabo é este, já é uma porta USB-C, como não podia deixar ser depois das últimas notícias, que na União Europeia vai deixar de haver outro tipo de portas, vai passar a ser tudo USB-C a partir de 2024, o que é top. Bem, e agora a melhor parte do sandbox, tirar autoculantes, vamos a isto. Estou na dúvida se isto é para sair, bem também pulado. Por isso, ah, era, era, era porque está aqui a marca, e também está aqui no manual. Por isso, já. Só o cabo cromo, como tu sabes, que gosta de guardar tudo dentro da caixinha. Isto para utilizar é bastante simples. Encaixamos aqui o telemóvel. Atenção, eu tenho aqui uma indicação para onde deve estar apontada a câmera. E depois é só ligá-lo. Vamos lá a isto. Agora é só uma questão de eu conseguir, com a minha motocidade fina, encaixar o telemóvel. Em termos de comandos, é bastante simples e fácil. Tens atrás o botão de power, ficando a pressionar, ele dá o power. Este botão é um botão multifunções. Depois, de lado, tens aqui a questão do controle de zoom rápido. À frente, só tens três opções. Tens aqui o controle dos módulos do gimbal. Neste momento, dá-te a aparecer aí os vários módulos no ecrã. Depois tens aqui o teu seu stick para controlares o movimento. Depois, quando estás pronto para filmar, é só mesmo clicar aqui neste botão vermelho. Ele está a filmar. E podes, obviamente, controlá-lo. Tu todo fazes zoom enquanto filmas. Ok? Top! Outra das features deste gimbal, e para quem gosta de blogs, é nada mais nada menos que uma luz. Com vários níveis de intensidade. É aí. E atenção, podes chegar aqui e mudar a luz para filmares com a câmera principal ou em modo selfie. Top! Isto vai dar muito jeito para blogs. O preço dele vai estar na descrição. Neste caso da button. Já aqui na aplicação tens vários modos. Fotografia. Vídeo. Panorâmica. Efeito zoom. Timeline. Por acaso, se decidires fazer uma panorâmica, só para te mostrar. Ela faz automaticamente. Tira-te 7 fotos. Vai compor. Isto é ela. Bem, meu tecla. Era este o equipamento que eu te queria mostrar. A partir de agora, vou te trazer vários blogs com o telemóvel. Diz-me tu aí deste lado, faz sentido para ti uma coisa destas. Já tinhas pensado, conhecias este tipo de equipamentos? Quero saber a tua opinião deste lado. Agora, para me despedir, vou passar aqui para o telemóvel. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo aí deste lado. Um forte abraço do tecla. E nós vemos-nos num próximo vídeo. Para isso, não te esqueças de ativar as notificações. Tchau, tchau. E aí